Como é que um espírito pode despertar do outro lado da vida? Eu vou fazer uma pergunta mais interessante para vocês. Como o espírito pode despertar aqui na matéria agora? Como que ele pode fazer isso? Veja bem, como você que está me perguntando, você está procurando estudar, você está procurando ver vídeos, ler livros, buscar um conhecimento nessa área. Quando o espírito morre, ele está numa sociedade lá também. Uma sociedade bem densa, inclusive. Se ele estiver no umbral, pior ainda. Ele vai ter que querer, querer buscar conhecimento. Ele vai ter que querer buscar escolas, ele vai ter que querer buscar ajuda, buscar auxílio dos irmãos espirituais maiores para ele aprender. Da mesma forma que você está buscando ajuda com o professor Laércio e com muitos outros professores aqui na Terra. Então, não existe métodos mágicos, não existe magia para você despertar. Existe um esforço individual, um estudo, a prática, como aquela minha história, eu quero tocar piano para a pessoa. Ah, então quer dizer que se eu sentar, botar um capacete e vou sair tocando. Não é assim, cara. Você tem que treinar, você tem que se esforçar, você tem que praticar, você tem que estudar harmonia, você tem que estudar escala musical, você tem que estudar as tonalidades, os acordes, você tem que comprobar como funciona as padrões de sequências harmônicas. Tem que ter conhecimento, senão você não faz nada, você não toca nada. Todo aprendizado requer treinamento e esforço físico. A mesma coisa que aprender física quântica, botando um capacete ou o livro do bairro do travesseiro, você não vai aprender nunca, isso aí é bobagem. Você tem que estudar, dialogar com professores, aprender com exemplos, fazendo práticas, exercícios, treinando, estudando, discutindo, aprendendo com quem já aprendeu, com quem passou pelas dificuldades. É assim que funciona. Então o espírito, quando ele desencarna, se ele desencarnou nas trevas, aqui perdido, confuso, durante um bom tempo ele vai continuar assim do outro lado, até que ele, ele mesmo procure o aprendizado, procure instrutores, procure uma escola do mundo espiritual. O espírito está cheio de lugares para aprender, onde as pessoas são levadas, para treinar, para estudar, para desenvolver. Então é importante que você tenha essa consciência. que todos, todos nós estamos, né, nesse lado da vida, nesse barco aí. Ok? Então tudo é igual. Morto ou vivo, o que precisa é muito estudo. O que precisa é muito treinamento. Ok? Senão você vai reencarnar de novo, vai passar pela experiência kármica, e vai ter oportunidade de, nessa vida kármica, novamente tentar um processo evolutivo na sua vida. Mas o estudo, a prática espiritual, ela é muito importante para o despertar da consciência. Tanto para os vivos, quanto para os mortos. O morto pode praticar tai chi, pode praticar yoga, pode praticar meditação. Ele abre os canais depois de morto também, para ver outras realidades. O que precisa ser, acho que está lindo. Obrigado.